Fala, povo! Eu sou o Paulo, você está no Covil dos Jogos para mais um O que tem na caixa, o vídeo de unboxing do Covil dos Jogos. Estamos com essa caixa preta aqui, mas para você não é surpresa, né? Você está vendo aí no título do vídeo, está vendo a capa do vídeo, que é o monopoli do Game of Thrones, mas vem nessa caixa preta aqui, vamos abrir a caixa preta. Vamos abrir. Tem aqui uma carta, um recado, vamos ler. Covil dos Jogos, no caso, a gente. Sabemos que será difícil superar sua perda, depois de muito sangue e fogo, oito temporadas, lágrimas, gritos e palmas. Game of Thrones encerrou uma saga épica. Por anos, acompanhando cada episódio, cada reviravolta e batalhas, acompanhamos e esperamos pela noite escura e cheia de terrores. E ela chegou. Como forma de prestar nossas mais sinceras condolências, preparamos uma surpresa que apenas grandes mentes de Westeros poderão desfrutar. Aí aqui já houve um erro de eles achar que o Covil dos Jogos é grandes mentes de Westeros. Mas vamos seguir. A Hasbro apresenta a edição exclusiva de monopoli Game of Thrones. Escolha sua casa, conquiste as terras de todos os sete reinos. Crie alianças, construa castelos e prepare-se. Apenas um jogador levará o Trono de Ferro. Com essa edição limitada, a Guerra pelo Trono poderá ser disputada também por você e seus nobres cavaleiros. Porém, apenas poucos poderão ser dignos dessa honra. As poucas unidades disponíveis no Brasil estão em pré-venda por pouco tempo no site da Amazon. Da Amazon. É sim, a pronúncia não é aqui, mas acredito que todo mundo conheça. E aí no fim, pergunta, você está preparado? Obviamente enviado pela Hasbro Game, primeira de seu nome, mãe de monopoli, o original. Aí eu senti que é alfinetada no original. Rainha dos jogos, quebrador das noites de tédio, calice dos jogadores, nascida da diversão e protetora dos sete reinos. Então, vamos ver aqui. E aí, você entende que o cara que está fazendo isso aqui, ele é muito inteligente. Está de cabeça para baixo. Ah, agora sim, você não precisa plantar a bananeira para poder ver o bombox, né? Vamos tirar aqui. E tem um botãozinho, ó. Se tem um botãozinho, eu tenho que apertar. Opa, essa música é conhecida, hein? Vamos ajeitar aqui para a gente poder descobrir como é que abre, né? Está lacrado aqui, ó, na lateralidade. E eu não uso estilete, mas aqui para destacar que na unha vai ser difícil. E eu vou seguir, não usando estilete. Aqui, ó, o ato. E eu vou fazer uso de outros instrumentos. Para poder deslacrar o produto. Acho que consegui. Olha aí. Nós temos aqui o aparelhinho que você aperta e toca a música do jogo. Da série, enfim. E temos aqui as miniaturas das casas. Aqui, o leão dos Lannisters. Isso aqui, com certeza, substitui aí o peão do jogador Greyjoy. Vocês estão vendo aí, hein? Em destaque. Targaryens. Baratens. Nossa, é a Fúria. E o lobo de Winterfell. Bacana que nós também temos um trono de ferro muito bem feito. Muito bonito. Morde, 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 mas não abre o buraco. Agora sim. Eita, que temos muitas coisas aqui. Temos aqui as fortalezas, as torres, né? Em termos de regra, um jogo é idêntico ao monópole que você já conhece. Com certeza, você já jogou. Não muda nada. Aqui estão as cartas. Acho que é importante lembrar que o jogo está todo em inglês. Mas, como eu já disse, as regras são a mesma do monópole. Então, se você já sabe jogar o monópole, você sabe jogar o monópole Game of Thrones. E, se você não sabe, você pode baixar o manual do monópole normal e jogar com as mesmas regras. Difícil. Então, aqui as cartas funcionam da mesma maneira que os locais do monópole. Bacana? Só que, se você está olhando aqui, vendo os componentes, está faltando coisa. Porque não dá para jogar monópole só com esses componentes. Eu acredito que está aqui debaixo. Vamos lá? Aí sim. Um insert aqui para você colocar os componentes depois. O manual em inglês, mas aqui é bem pequenininho. e aqui as moedas, dinheiro do jogo. Eu não vou destacar tudo, vou destacar algumas. Se eu tiver algum problema, algum token que rasgou, etc., eu coloco aí no final. Mas está destacando com facilidade. guarda das graúdas. Mas nem só de dinheiro, nem só de moedas vive o monópole, né? Tirar a caixa e vou mostrar o tabuleiro do jogo. Olha aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas é numerado aí. Edição de luxo é outra coisa, né? Está aí, Monopoly, Game of Thrones. Todos os componentes são muito bonitos. É uma edição de luxo. É para quem realmente gosta do Monopoly, que nos idos aí dos anos 70, 80, chegou aqui no Brasil, né? Um jogo meio Capitão Gancho dele, chamado Banco Imobiliário. Mas hoje em dia já tem o Monopoly o original. Se você curte Game of Thrones e gosta do Monopoly, é um jogo que vale a pena você dar uma conferida e de repente aí vai acrescentar na sua coleção. Na minha coleção que tem aí mais de 500 títulos, ainda não havia um lugar para o Monopoly, vai ter um lugarzinho para esse aqui porque o tema me agrada muito. Se você gostou do vídeo de Unbox, deixa aquele like. Se você não conhecia, agora está conhecendo o Covil dos Jogos, se inscreva. O canal aqui sempre tem novidade no mundo dos jogos de tabuleiro. Um abraço e até o próximo vídeo.